Porque as muitas notas que Rachmaninoff escreve, escreve do ponto de vista de um compositor que não só é compositor, mas um grande pianista. Portanto, ele sabe exatamente qual é a estrutura da mão humana, como utiliza-la na sua maior eficiência, e como grande pianista, que é, sabe exatamente o que é que um piano pode fazer e o que é que um piano não pode fazer. Portanto, não há nenhum movimento específico que não seja confortável, que não seja possível. O problema é que, numa corrida de obstáculos, ele dá mais ou menos 2mm entre cada obstáculo.